Olá meus dináticos, hoje no cozinhando com a Nelly eu vou trazer uma sobremesa para vocês que é simples e fácil que não leva ovos e não precisa ir ao forno um pudim de chocolate muito simples e bem saboroso para vocês olha como é que fica este pudim gente é um dos pudim que eu mais gosto de fazer é este aqui de chocolate então sem mais delongas vamos lá aprender a fazer esta delícia meus amores vamos lá para os nossos ingredientes do nosso pudim dois envelopes de gelatina sem sabor cada envelope desse tem 200 gramas a gente vai usar dois dele tá eu vou hidratar a gelatina como a embalagem manda tá então dois envelopes de gelatina sem sabor uma caixa de creme de leite uma caixa de leite condensado uma xícara de chocolate eu hoje estou usando o Nescau tá tem uma xícara a minha xícara tem 250 gramas vocês podem usar tanto chocolate como a chocolate também e 400 ml de leite em temperatura ambiente e agora eu vou hidratar a minha gelatina e depois bater todos esses ingredientes aí no liquidificador tá hidratando a minha gelatina vou colocar dez colheres de água fervendo tá e vou misturar aqui muito bem essa gelatina ou vocês podem fazer em banho maria tá fica aí a critério de vocês o micro-ondas é porque eu tô sem micro-ondas aqui então eu vou hidratar minha gelatina deixa ela aqui dissolver bem mexer bem até ela vou colocar o restante da água como eu falei são dez colheres e fazendo uma melequinha pronto gelatina dissolvida eu vou misturar só para tirar esses gomininhos aqui dissolvi a gelatina vou deixar um pouquinho de lado e vamos bater os outros ingredientes no liquidificador e colocar a gelatina por último bom e aí E agora eu vou bater por mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu untei essa forma de pudim com óleo de coco, tá? Mas vocês podem fazer em qualquer forma que vocês tenham em casa, até em taças mesmo. Essa receita é super fácil e rápida. E agora eu vou despejar toda a minha mistura aqui. E vou levar à geladeira por 4 horas, tá? Vou deixar lá até ela ficar bem firme. Então de mais ou menos de 4 a 6 horas na geladeira. Eu sempre faço de um dia pro outro. Eu vou colocar aqui o papel filme. Pra observar mais o gosto do nosso pudim, sabe? A geladeira é o caso. Eu sempre gosto de fazer de um dia pro outro. Ou geralmente de manhã. Que aí na hora do nosso almoço a sobremesa já tá pronta. Então é só levar à geladeira por 4 horas. E quando ela estiver bem firme. Nós voltamos aí pra desenformar o nosso pudim. Bom, meus amores, depois de 4 horas na geladeira. É só desenformar e saborear esta delícia. Simples e fácil de se fazer. Não gasta muito tempo. E o melhor, não vai ao forno. Pudim de chocolate sem ovos e sem forno aí pra vocês. Então é isso aí. Se gostou, se inscreve no canal. Dê like aí. Deixa aqui nos comentários. Tá, que eu quero saber se vocês fizeram e o que acharam. E até o próximo Cozinhando no Alili. Beijo, beijo.